A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. A campanha de atualização de arrebanhos começou no dia 1º de maio e a nossa situação é que a procura pela atualização pelos produtores está muito baixa. Enquanto a média no estado está em torno de 10 a 15%, nossa regional está apenas com 7% de atualizações. Nós solicitamos aos produtores, apesar do prazo ser de 60 dias, fazer essa atualização o mais breve possível. Aqueles que não cumprirem com a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. A partir de 30 de junho, o produtor que não atualizar o rebanho estará sujeito também a penalidades previstas na legislação, inclusive multas. Todo o produtor, toda e qualquer exploração pecuária, como animais bovinos, suínos, caprinos, peixes, abelhos, todos devem ser atualizados. Para nós termos uma receibilidade, caso ocorra um advento adverso para alguma doença, que seja prejudicial à nossa exploração pecuária, nós agirmos com rapidez para debelar o evento. O aplicativo Paraná Agro é uma das opções para fazer a atualização. É por fazer nossas unidades locais e regionais, através de um aplicativo que se encontra no site da Adapar, nos sindicatos rurais e nos escritórios municipais. Todos esses locais estão aptos a atualizar nossos rebanhos. É compromisso do Estado realizar o cadastro de todos os animais, uma vez por ano, entre os meses de maio e junho. Isso depois do Paraná ter sido reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal, em 27 de maio de 2021. Paraná ter sido reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação. Paraná ter sido reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação. Paraná ter sido reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação. Paraná ter sido reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação.